Oi gente, eu sou o Edu e hoje eu trouxe uma indicação maravilhosa de livro de fantasia pra vocês que é A Corte de Spins e Rosas da Sarah J. Maas. Se você gosta de livro com bastante ação, romance e fantasia, vem comigo depois da vinheta. A Corte de Spins e Rosas é da Sarah J. Maas, que é a mesma autora de Trono de Vidro. Eu já falei sobre Trono de Vidro aqui no canal, vou deixar o link ali em cima nos cards pra vocês assistirem porque eu não gostei muito desse livro. Eu achei ele, assim, é, né, poderia ser melhor. Só que tem a questão de que a autora escreveu ele parece que com 17 anos, então dá pra entender, assim, as gafes, né, entre aspas, que ela cometeu, mas ainda assim o livro é bem legal e eu vou continuar lendo a série. Mas vamos pro que interessa, né, vamos falar de A Corte de Spins e Rosas. Esse é o primeiro livro da trilogia, é uma trilogia, se eu não me engano, que se passa no mesmo universo de Trono de Vidro, só que em tempos diferentes, como, por exemplo, a autora Cassandra Clare, que tem a série Os Instrumentos Mortais, e as peças infernais, os artifícios das trevas, sabe, que se passa no mesmo mundo, mas às vezes em tempos diferentes e tal. Nesse livro, a nossa protagonista, Ferry, ela era de uma família rica que acabou perdendo tudo e ela ficou, assim, morando num chalézinho lá, Helles e tal, e as irmãs dela são meio dondocas, assim, então não costumam fazer nenhum tipo de serviço e o pai delas acabou que por dívida ele teve a perna quebrada, então ele usa amuleto e tal, às vezes ele fica pedindo esmola e pra família dela poder ter o que comer, né, a Ferry vai caçar, então ela tá sempre caçando e tal, e ela não gosta muito disso, né, ela caça porque, ela é obrigada, porque ela tem que comer, né, senão ela vai passar fome. E ela tá enfrentando, assim, um dos maiores invernos, um inverno muito rigoroso, então ela tá um dia na floresta, ela quer caçar uma Corsa que apareceu, ela ficou muito feliz, nossa, vai ter uma Corsa que vai poder alimentar minha família, só que aparece um lobo junto, só que esse lobo, ele é gigante, assim, e ela fica com medo, sabe, o que que eu faço? Tipo, se ela atacar a Corsa, o lobo vai vir e vai matar ela, se ela atacar o lobo, ela não tem a certeza de que ela vai conseguir realmente matar ele e a Corsa vai fugir, ela acaba decidindo, então, matar o lobo, ela usa um arco e flecha, então com ela dá uma flechada no lobo, e o lobo olha pra ela, assim, com os olhos grandes, amarelos e tal, e ele só encara ela, ele simplesmente não faz nada, e ela dá outra flechada e mata ele, ela vai lá, escalpela o lobo, leva a pele pra cidade pra vender e leva nas costas, assim, né, a carcaça do lobo com a carne pra poder alimentar a família dela, então a história começa a partir daí, né, dessa questão dela ter matado esse lobo. Por que esse lobo? Ele era do povo feérico, o povo das fadas, e existe um tipo de tratado em que os feéricos não podem ser tocados, né, por humanos, humanos não podem ferir os feéricos porque é uma vida por uma vida. Até diz aqui na capa do livro, ela roubou uma vida, agora deve pagar com o coração. Então aparece um feérico, né, com uma forma bestial, né, ele aparece como se fosse, tipo, a fera da Belia Fera, sabe, ele aparece como uma besta, assim, na casa dela, e diz que ela tem que morrer, né, que ela tem que pagar com a vida, ou então ela teria que viver no mundo feérico até o último dos dias dela. E esse feérico, ele leva ela através da muralha que separa os humanos dos feéricos pra ela viver lá. E ela vai descobrindo muitas, muitas coisas, além do que ela imaginava dos feéricos, né, porque ela aprende desde o começo a odiar os feéricos, assim, então ela tem muita repulsa, muita raiva, sabe, o tempo inteiro ela tá pensando em matar esse feérico que levou ela, em fugir. E como esse livro tem romance, é muito legal ver ela, assim, na cabeça dela, pensando, sabe, o que ela vai fazer, e ela se corroendo ali, meu Deus, que a forma como esse feérico vai tratando ela aos poucos, ela começa a ficar confusa e não sabe o que fazer com os princípios dela, porque o feérico vai tratando ela até que bem, assim, ela não consegue entender o que tá acontecendo, por que ele tá tratando ela bem. É muito legal de ver isso nela, né, ela se questionando muito, se realmente os feéricos são tão maus, assim. Ela descobre que tem muito mais coisas aí, muitas coisas a mais envolvendo esse tratado, que tem coisas que podem acabar destruindo o reino dos feéricos e chegar no mundo mortal e ir lá e acabar destruindo a família dela, né, acabar afetando a família dela. Muita coisa vai acontecendo a partir daí. O romance é escrito de uma forma muito, muito boa. O romance é bem desenvolvido, sabe? Aquele romance que você realmente fica acreditando naquilo que você torce pelos personagens, sabe? E assim, muita coisa acontece nesse livro. Ele tem 420 e poucas páginas, e muita coisa acontece, tem muita história, tem muito enredo, um enredo legal, sabe, um enredo bom. Não tem horas que a Fury, ela passa por perigos, assim, que você fica com medo lendo, sabe? Fica com aquela angústia. Medo que parece que em alguns momentos que realmente a história vai até acabar ali, porque não tem jeito, sabe? Não tem uma coisa boa que possa acontecer. Então tem muito desenvolvimento, muita descoberta, assim, de personagens novos, né? Da fantasia mesmo, né? Da própria mitologia que a autora cria aqui, que é muito, muito legal. Então ela usa coisas da mitologia real. Eu fui lendo os nomes aqui, pesquisando no Google, sabe? Foi muito legal, que ajudou também a imaginar de uma forma melhor. Tem muita batalha, muita corrida, tem umas tarefas lá no final do livro muito legais. E o livro tem um final, assim, muito, muito bom, que eu não esperava. Eu achei que a autora ia cagar tudo no final, mas não. O livro realmente foi muito bom, por isso que eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Então, Sarah J. Maes não é de todo, assim, tão mais ou menos como eu achava, porque nesse livro ela arrasou. Todo mundo diz que o segundo livro dessa trilogia é maravilhoso. Então por isso que eu quero ler ele logo, meu Deus. E vocês, já leram Sarah J. Maes? Já leram A Cor de Espinhos e Rosas? Me contem ali embaixo o que vocês acham dessa série, se vocês pretendem ler. E não esqueçam também de se inscrever no canal. E dar um gostei no vídeo, que vai ajudar bastante o canal a crescer. Eu espero muito que eu veja você no próximo vídeo. Até mais, tchau!